Começa nesta sexta-feira, 29 de junho, o prazo para inscrições nos cursos do Pronatec Copa, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. Serão 40 mil vagas destinadas à formação de profissionais do turismo para atuar na Copa do Mundo de 2014. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a importância do setor do turismo durante o programa Café com a Presidenta. Até a Copa, nós vamos oferecer 240 mil vagas para 30 áreas ligadas ao turismo. São cursos para agentes de viagem, camareira, garçom, recepcionista de eventos, além de várias outras profissões que têm relação com essa área do turismo. Vamos abrir também 32 mil vagas em cursos de línguas estrangeiras, que serão importantíssimos. para os trabalhadores do turismo, durante os eventos que vão atrair muitos estrangeiros para o Brasil e precisam de ser bem recebidos. As vagas do Pronatec Copa são oferecidas em 116 municípios, que serão as cidades-sedes da Copa do Mundo. Os municípios do entorno destas cidades e aqueles que são destinos turísticos reconhecidos internacionalmente. As inscrições para os cursos podem ser feitas pela internet no endereço que aparece na tela.